Fala amigos que fala é o Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um vídeozinho de FNAF Secret Bridge, velho. Hoje a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente, a gente vai entrar em partes proibidas do game pra descobrir novos segredos, velho. Vocês lembram daquela parte onde tem a parte lá do Foxy e tudo mais? E a gente acabou vendo um lugar secreto onde falou que ele foi banido, ele foi banido praticamente da Pizzaplex, porque a gente não sabe, só que tem uma porta lá escrito banido e é um lugar onde a gente consegue entrar pra desvendar alguns segredos. Então hoje a gente vai usar o hack de novo, vai entrar naquela porta e vai tentar descobrir pra ver o que que tem lá dentro, beleza? Então bora jogar, além disso, além da gente fazer isso, logicamente a gente vai tentar descobrir outros lugares secretos dentro da Pizzaplex. Então se você é novo no canal, gosta de Five Nights, gosta de Pop Playtime, jogos de terror em geral e tudo mais, se inscreve aqui no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não achar você por causa de ele buga, entra aí todo dia, tá tendo vídeo, beleza? Ok, men, vamos dar um jogar game aqui, vamos dar um carregar e bora entrar em qualquer horário, se pá. Acho que qualquer horário dá, né, pra gente entrar e pesquisar lá, acho que dá. Acho que 3 horas da manhã eu acho que dá pra gente fazer as paradas, velho. Mas eu queria ir num horário que tenha lanterna, deixa eu ver se esse horário a gente já tem a lanterna, porque se a gente... Ah, a gente tem a lanterna. E eu queria a pistola também, né, porque eu acho que se... Eu acho que eu vou colocar a pistola também, mano, porque eu acho que é mais fácil pra gente, porque se chegar algum animatronic a gente não se ferrar tanto. Vou colocar 5 horas da manhã aqui, eu acho que tá ótimo. Bora, 5 horita da manhã tá ótimo pra gente pesquisar. Então a gente vai primeiro naquele lugar onde o Fox foi banido e depois... Onde que a gente tá? Ah, a gente tá na parte da Roxy. Ok, é a parte que a gente enfrenta a Roxy. Não vou... Não, não, acho que não necessariamente preciso enfrentar ela. Vou deixar ela mortita aqui e vou usar o hack pra gente avançar no game. Ok, ativamos o hackzito, ele já está funcionando. Estamos com a pistola e bora lá, mens. Eu consigo enfrentar agora a Chica, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ir num lugar secreto lá onde a gente tinha visto a última vez pra descobrir o que que tá acontecendo, mano. Então a gente tem que voltar pro elevadorzito, né? O elevadorzito é aqui, vou carregar o fredoso, porque a gente vai precisar dele também. Talvez a gente passe por um albucado lá pra cima. Então o esquema é carregar o fredoso e depois subir, velho. Depois que a gente subir, simplesmente a gente vai lá onde que a gente precisa ir. Pessoal aqui do fredoso. Ok, 4h30 da manhã, velho. Só bora, aperta botãozinho. E aí, Fred? Você tá bem, mano? Você tá ligado que a gente vai descobrir um lugar banido, né? Então eu tô com um pouco de receio. O que será que pode ter lá dentro? Eu espero que eu não tenha coisas ruins, velho. Porque se for um lugar banido, pode ter acontecido alguma coisa muito ruim lá dentro. Até o Fox ter matado uma criança, tá ligado? Porque a gente sabe que esses animatronics, eles somem com crianças e aparecem com crianças toda hora. Possivelmente pode ter acontecido alguma coisa do tipo. O Fox ter sumido com alguma criança, alguma coisa assim. Não tenha medo, ela falou. Ok. Eu creio que nessa... A gente tá na cozinha, né? Nossa, o Fred tá lá em cima, velho. A gente precisa ir ali, ó. Bora, Fred. Siga-me. A gente precisa ir ali, ó. Kids Cove. Que praticamente... Oi, guris. Sai, estamos só tentando ajudar. É praticamente aonde o Fox era o lugar dele. Porque antes de acontecer alguma coisa, recentemente, inclusive, o Fox era o stand dele aqui, velho. Era o lugar que ele ficava, tá ligado? Que descove. E existia ainda. Tipo, não foi tirado antes pra colocar novos animatronics. Existia ainda o Fox. Era desse lugar ainda, velho. Era dessa Pizza Plex. Só que aconteceu alguma coisa e acabaram tirando ele do lugar, né, mano? Olha isso. Esse é o local do Fox. Pra quem não sabe, o Fox, ele é um pirata, mano. Ele é um pirata do mal. E aqui, mano, tem várias coisas diferentes, ó. Dá pra subir aqui? Dá pra subir a parte de cima. Eu não lembro dessa parte... De ter visto essa parte aqui. Ou lembrar dessa parte, pelo menos. Ah, é a parte do golfe, do monte. Beleza, beleza, beleza. Banido. Tem várias coisas banidas, velho. Primeiro eu vou abrir essa porta. Eu acho que a lanterna não vai ajudar muito... Oh. Que isso, mano? Tem uma pedra roxa aqui, alguma coisa do tipo. Tem umas portas. São portas de animatronics, inclusive. Tá vendo? Tem a porta do Fred, do monte. Será que são camarins, velho? Vamos descer aqui? Calma. Eu também quero subir muito aqui. Será que eu consigo subir por aqui, velho? Acho que não, né? Vou me... Mano, eu vou agachar. Calma. Será que eu consigo me teleportar aqui dentro? Não, talvez eu consiga me teleportar lá pra cima. Talvez tenha alguma coisa importante aqui que a gente consiga ver. Ou nada, né? Ou nada. Deixa eu me teleportar pra cá de novo. Ok. Tira aqui. Beleza. Tem outra porta. Aquilo lá era um cartaz. Destruir. Ó, ali em cima tem uns lugares com portas de animatronics. Fred, Fred. Fred. Mano, são vários portas do Fred, tá ligado? Eu tô agachado. Olha lá o Fox, mano. Que da hora. Tem a Chica também, velho. Mano, esse stand é o mais legal. Eu queria muito que tivesse o Fox, velho. Aqui. Destruir target. Mano, tem mais portas aqui. Eu vou entrar, mano. Eu vou entrar. Oh. Oh. Hello? Que lugar é esse, velho? Mano, encontramos um fliperama secreto. Encontramos um local secreto do Fox, dentro do jogo do FNAF. Que lugar é esse, velho? O que é isso aqui? Opa. Nossa, que susto, velho. Você tá maluco? Eu vou pegar alguma coisa aqui. Mensagens. Verificação de inventário. Não há registro de um arcade PQ3, mas tem um gabinete enfiado no Phaser Blast. Só que não funciona. Às vezes eu ouço ele funcionando no modo de demonstração. Mas nunca vi uma única imagem sinistro. Vou deixar onde está. Pelo menos até eu jogar as partes 1 e 2. Ah. É no caso daqui da princesa, né? Fred Fazbear. Caraca, é tipo um local de fliperamas esquecidos, tá ligado? Que da hora, mano. Que da hora. E aqui a gente sai na parte do nosso querido solzinho, mano. Do Drop Moon. Muito legal, mano. Muito legal. Será que a gente consegue voltar pra lá? Tipo, voando mesmo? Ó, aqui é o lugar dos brinquedos, beleza? Caraca, a gente... Ó, aqui é onde que tá as portas. Eu vou tentar teleportar meu personagem pra cá. Não vou mais porque a Roxy tá aqui. Deixa eu ver pra onde que eu posso ir. Eu quero ir na sala principal, mano. Eu quero ir pra lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a porta principal aqui em algum lugar. Ok. Tem alguma coisa ali na frente. Eu vou até lá. Bora. Talvez eu consiga teleportar meu personagem pra cá. Tô escutando animatronics. Que lugar é esse? Hello? Que lugar é esse, véi? Uou! Saímos no centro da parada, véi. Será que eu consigo dar um tiro nela daqui? Não pega. Saímos no centro da parada. Aqui também tinha um lugar, né? Que dava pra ir pra trás e lá. Deixa eu deletar pra ver. Eu acho que nem deletar, deleta, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora, mano. Deve ter muitos lugares mais secretos. Vamos andar? E aqui eu me lembre. Que eu me lembre. Tinha um lugar secreto. Lá na parte de baixo. Onde o pessoal falou que era uma sala onde a gente só conseguia andar. E entrar com o monte. Com as garras do monte. Porque é tipo uma grade que a gente precisa destruir, velho. E é lá onde a gente foge pela primeira vez do monte, inclusive. Vamos ver se a gente consegue achar esse lugar, velho. Só bora. E se eu não me engano, lá deve ser o lugar do Sister Location. Porque eles falaram que é o local onde tem o Sister Location. Então, vamos pra lá agora. Eu acho que o Fred tá com energia suficiente, né? Pra gente ficar andando. Vamos lá. Esse pá deve ser pra cá, né? Não lembro. Eu não lembro onde que é. O primeiro lugar que a gente foge da Chica. Tá ligado? Aquele lugarzinho. Onde que a gente tem que fugir do monte pela primeira vez. Lá é onde que a gente precisa ir. Será que é aqui? Aqui é onde que a gente foge do monte e da Roxy pela primeira vez, né? Certo. Exite. Ok. Oh, é esse lugar que fica aparecendo o monte e a Roxy na porta. Que lugar é esse? Oh. Hello. É pra cá, ó. Requer o Fred. Ah, ele não consegue passar, mas eu vou deletar a porta, velho. Ok, acessamos a porta. Agora é só continuar, velho. Só continuar com o Fredoso. Ó, aqui era um lugar que não dava pra entrar. Eu vou entrar com um raquisito. Eu tô com medo só desse bicho aí, velho. Vai embora. Eu vou destruir ele também pra ele não encher o saco. É, esse é um lugar estranho. Tem uma caixa aqui. Roxy dourada. Carregar isso daqui. Ok. Será que aqui é pra entrar só pra achar uma caixa, velho? Eu vou destruir essa parede só pra dar uma olhada. Oh. Isso é o que, mano? Calma. Ok. Mano, eu não tô enxergando nada, velho. Mano, eu não vou lá, velho. Prefiro pausar o game e ir com a câmera. Que que é isso, mano? Caraca, velho. Que lugar é esse, mano? Vou pular. Eu pulei. Caí em algum lugar. What? Legal, é um bug no game. Chegamos em outro lugar que era secreto também, que a gente conseguiu liberar com o grito da Chica. Talvez esse lugar secreto a gente só conseguia liberar assim e com... Olha aqui, ó. Aqui é lugar secreto, velho. Oh. Tem várias Circos Babies aqui, mano. Caraca, mano. Encontramos elas. Máscara da Comédia. Que da hora, velho. Encontramos a Circos Babies, mano. Bonequinhos dela, pelo menos, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. Outro lugar do monte. Teleporta. Oh. Mano, tem muito local secreto. Oh. Que lugar é esse, velho? Mano, tem muito lugar secreto pra gente olhar, tá ligado? Muitos. Nossa, que susto. Tem bonequinho do Foxy aqui. Tem umas engrenagens. Tem umas peças. Mano, tem muito lugar secreto. A gente pegou uma nota. Vamos ler. Relator de segurança. Meia-noite 24. Bonnie é visto deixando sua sala verde no Rockstar Hall. Indo para o Leste na direção do Átrio, às 12h40. Bonnie entra no Arcade Leste, às 4h12. Bonnie entra no Monte Golf. O que que é isso, mano? A gente descobriu o Bonnie. A gente consegue até acessar o Bonnie? Não é possível. Relator de segurança. Meia-noite 24. Bonnie é visto deixando sua sala verde no Rockstar Hall. Indo para o Leste, na direção do Átrio, às 12h40. Bonnie entra no Arcade Leste, às 4h12. Bonnie entra no Monte Golf. Será que a gente consegue ter acesso ao Bonnie agora, velho? Mano do céu, se tiver acesso ao Bonnie, vai ser muito legal isso. Sério, isso vai ser muito louco, velho. A gente ter acesso e descobrir onde o Bonnie tá, mano. Isso vai ser uma das coisas mais legais de todas. E eu não sei onde que tá. Eu acho que pra cá a gente veio daqui, né? Mano, agora que a gente descobriu que tem como achar o Bonnie dentro do game, velho. Que da hora, mano. Que legal isso, velho. Imagina a gente encontrar o Bonnie. Então, praticamente, o Bonnie foi o último animatrônico a ser morto pelo Afton. Porque a gente acaba vendo que ele foi morto mesmo naquele local lá onde simplesmente o Afton tá sugando a alma dele. Então, o Bonnie, ele não foi morto agora. Ele é morto de acordo com o jogo rolando. Onde ele... Teleporte? Ok. Oh. Isso é muito legal. Calma. Figura de... O que que é isso? O que que é isso, mano? Velho, tem muito local secreto pra gente olhar. Muito mesmo. Eu fico surpreso de tantos locais secretos que a gente consegue achar... Eu não consigo deletar isso daqui, sério. Deu. Que a gente consegue encontrar dentro do game. Vai ter mais pra aqui na frente, é lógico. Eu tô economizando bateria... Eu tô economizando bateria... Porque a bateria já tá na merda. Daqui a pouco eu não tô enxergando nada. Caraca, que insano, mano. Que insano. O Bonnie... É possível encontrar ele dentro do jogo. Aqui, outro lugar secreto. Bora acessar. Teleporte. Tira. A gente consegue entrar aqui também. Vem pra cá. Teleporte. Tira. Nossa, eu cair dentro do buraco. Meu Deus! Mano, eu não quero morrer não, velho. Eu quero encontrar soluções. O que é isso daqui, velho? Eu consigo pular em cima desse, só que eu não consigo pular no outro. Tem uma televisãozinha aqui. Tem uma tubulação, velho. Será que eu consigo acessar ela? Bora abrir esse daqui. Figura da lua. Caraca, que da hora. Aqui parece um lugar que as pessoas ficavam olhando, tá ligado? Pra ver o que tá acontecendo. Eu vou deletar essa parte também. Que da hora, velho. Isso é muito legal, mano. Isso é muito louco, velho. É cada coisa insana que a gente tá encontrando agora. A gente veio daqui, né? Ok. Estamos na parte onde a Chica é encontrada. Mano, eu queria muito carregar a bateria da minha lanterna. Porque é um negócio que a gente usa muito. Era uma coisa que eu queria carregar demais. Calma. Eu acho que a gente tá chegando perto de algum lugar pra carregar. Tá. Vou com a pista? Um elevador? Não. Aqui, gente. Aqui eu acho que é o lugar do cisto... Será que a Rocks tá aqui? Meu Deus, o que é isso, velho? Mano, estamos encontrando vários lugares secretos. E eu não consigo chamar o Fred, então eu vou deletar o portão, velho. Não me assusta assim não, cara. Que isso? Ok. Está lá, mas você não pode ver. Sozinho no escuro eu encontrei a chave. Mano, encontramos o local secreto do Sister Location. Se liga. Se liga, mano. O local secreto do Sister Location, velho. Fazer Blast. Que... Requer um item. Tem um rádio aqui? Que da hora, mano. Que legal. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, no próximo vídeo, a gente vai acabar encontrando o Bonnie. Que ele deve estar perdido em algum lugar. Muito legal. Então, agora a gente sabe que ele aparece na Pizza Plex. E, simplesmente, ele não está morto. Ele não está morto. Ele morre depois. Ele desaparece depois que o Afton pega ele. Isso é muito louco. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, gosta de FNAF, gosta de Pop Playtime, jogos de terror em geral. Se inscreve no sininho que eu posto vídeos todos os dias de teorias, análises e jogos de terror e tudo mais. Então, é isso. Obrigado por tudo. Como é que está do vídeo? Como é que está do jogo? Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho